Então, como eu falei antes, tem um comitê gestor por trás do banco e um comitê de análise de crédito. Esse comitê de análise de crédito vai analisar a ficha da senhora. A senhora chegou até o banco e vai pedir 5 mil reais. E ali descobrimos os gastos da senhora, nós descobrimos que a senhora tem muitas dívidas, que se a senhora pegasse esse crédito, pegasse o crédito no banco, a senhora não teria capacidade de pagamento porque realmente pesaria no bolso da senhora se a senhora tem criança, se a senhora fosse para pagar um empréstimo, se a senhora tiraria de idade de comer para o seu filho ou para a sua filha. Então, assim, passa por esse comitê, se encaixa nesses critérios, preencha a ficha da senhora e o comitê de análise de crédito vai analisar a ficha da senhora. E quais são as pessoas que trabalham nesse comitê? As duas funcionárias do banco, a entidade gestora, o MESC, uma pessoa da entidade gestora e a comunidade. Bom, Érica, mas vai que vai analisar a minha ficha? O meu vizinho, ele não gosta de mim, ele não vai querer liberar meu crédito. Não, nós vamos apresentar uma ficha. Não vai ter lá nem a foto da senhora, vai estar lá, por exemplo, uma Maria. Não quer dizer que a gente não vai expor a senhora, a gente não vai indicar quem é a senhora. Então, nós, as agentes de crédito, vamos entrar com a emoção em comover, em tentar convencer o nosso comitê de que a senhora precisa do crédito. Mas o comitê que usa a razão e pensa, olha, eu acho que eu não liberaria o crédito para ela porque, na verdade, a receita dela está muito alta, ela tem muitas dívidas para pagar. Se ela pegar esse crédito, ela vai se endividar mais. Então, a gente acha que não seria legal liberar esse crédito para ela. Então, assim, você tem que se encaixar e passar pelo comitê de análise de crédito e ser referendado pela comunidade, aquelas visitas que a gente de crédito vai fazer na casa da senhora ou no empreendimento do senhor, da senhora e toda essa questão. Alguém tem mais alguma dúvida? Não.